16, setecentos Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,3, você tem que me voltar 16, setecentos 16, setecentos 16, setecentos 16, setecentos Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar Dei 20 mandos pra pagar 3,3, você tem que me voltar É 17, setecentos É 17, setecentos É 17, setecentos Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,3, você tem que me voltar 16, setecentos 16, setecentos Por que 16, setecentos? É 16, setecentos Por isso é que eu não faço isso, eu tenho que ir pra gente ignorando Por isso é que o Brasil não quer, вним good É isso? Eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,3, você tem que me voltar 16, setecentos 17, setecentos Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,3, você tem que me voltar 16, setecentos Vai 16, setecentos 16, 7, 6. 16, 7, 7. 16, 7, 7. Mas se eu lhe dei 20 mil reais para pagar 3 créditos, você deve me voltar. 16, 7, 7. 15, 7, 7. 16, 7, 7. 16, 7, 7. Estou diplomado.